quando a gente faz a cobertura quando a gente faz o processo de roçagem e cobertura da gramínea e coloca no solo ali não vai nascer capim só vai nascer capim se a gente deixar desabastecido se sempre tiver fazendo esse manejo essa roçagem e essa acumulação nas linhas de produção ali na linha de produção não vai ter capim porque vai estar abafado só vai ter ali as plantas que você cultivou ali no centro por isso que também é a importância de trabalhar sempre com a estratificação e sempre com a sucessão porque vai ter as plantas de extratos diferentes e vai ter as plantas dos níveis sucessionais à frente e as que estão no processo de produção então sempre vai ter essa ocupação quando você trabalha com a matéria orgânica com a estratificação e com a sucessão ecológica de forma harmônica você não tem essa infestação de espontâneas no canteiro é lógico você pode ter ali fora do sistema nas bordas nas margens que são as culturas que você vai estar utilizando para cobertura aí você pode ter agora no sistema no canteiro otimizando esses processos aí você não tem essas culturas pode aparecer uma ou outra no início mas você fazer essa otimização é quase zero a infestação de espontâneas com cobertura estratificação e sucessão e sucessão e sucessão e sucessão